E aí galera, suave, aqui quem fala, é o Murilo hoje eu vim trazer pra vocês, Lego Boys aqui no Roblox E bom, se tiver mais vídeos, eu assinei só aqui, se você é novo no canal, se inscreve aí, porque então vocês são os dias E ative o sininho pra também se você não serve de novo aqui no canal, ok? Então vamos lá né galera, bom, bora masterizar nosso 3 instinto velho, conseguir a forma completa dele Porque a gente tem o incompleto e falta a gente pegar o completo Antigamente né, era só a gente colocar a forma e já tinha o completo né Mas agora não é mais assim tá, a gente tem que masterizar a forma pra pegar né, a forma completa 100% E é a mesma coisa com o 3 instinto, a gente tem o incompleto por enquanto A gente vai conseguir pegar nesse vídeo velho o completo, então deixa bastante like caso vocês queiram mais vídeo da Rambuá Rede aqui no canal, beleza? Presságio 3 instinto, olha isso velho, eu masterizei um pouco, tá no 99% né, mais um pouquinho pra 100% velho Falta pouco, então vamos lá, olha só, o multiplicador dele aqui velho, interfere tá, quando a gente coloca 100% da maestria Da forma tá, o multiplicador aqui dos status e tal aumenta, de multiplicador de treino, de força e defesa vai aumentar Não vai ser 62 vezes de defesa, não vai ser mais 55 vezes de força e de treinamento não vai ser 0,75 vezes Vai multiplicar, vai aumentar tá, isso daqui, conforme a gente deixa 100% na maestria Então vamos lá, bora colocar aqui nossa forma, equipar ela aqui, nosso 3 instinto e, olha só Nosso 3 instinto aqui velho é incompleto tá, pode ver que o cabelinho é black e tal Quando a gente colocar 100% o cabelinho vai mudar e vai ser o 3 instinto completo, que vai ser o cabelo branco e tal Então bora jogar aqui um pouquinho velho, pra gente conseguir aqui colocar no 100% tá, falta pouco velho, olha só tá carregando E pra gente conseguir masterizar uma forma, a gente tem que ficar com a forma tá, aí vai carregar aqui a maestria da forma e tal Mas beleza, então bora jogar um pouquinho aqui mano, tem algumas pessoas aqui ó E aí galera, como que vocês estão? Hum, deixa eu pegar alguns ataques aqui velho, que a gente vai precisar né Vou pegar esse aqui, porque é sempre bom a gente ter isso, o que mais a gente pode pegar aqui? Esse aqui Tá, beleza, peguei esse Esse, tô pegando só uns ataques aleatórios aqui mano Uma super nova Não, na verdade vamos pegar aqui dama né Pronto, acho que só isso aqui já tá bom mano E aí, o pessoal dando uns tapas aqui mano Tá beleza, o pessoal tá se matando aqui Toma então, vamos ajudar o pessoal aqui Pei Todo mundo morreu Nossa, apaguei todo mundo aqui mano, você é louco, foi mal hein galera Só um treino E pei Nossa Carinha foi apagado mano, outro cara ele também Deixa eu ver se eu acho outras pessoas aqui mano Vamos jogar aqui mano um pouco né, não tem muita coisa pra gente fazer Tem quest né, que a gente pode pegar Bora pegar uma quest aqui com o Dressa aqui Beleza, aceito O que eu tenho que fazer? Vamos dar uma olhada Missões Ah, eu tô com essa aqui ainda De Fly É uma quest nova né Que foi lançada, olha só Que é de Fly e tal É bem da hora mano Pei Opa, não pegou? Tá, você se encame e Toma Nossa, não pegou Vamos lá, vem cá Fica parada aí Toma, matei Tá, vou parar de matar o pessoal fraco aqui mano O pessoal não tem muitos satos pra lutar com a gente Então é melhor a gente não matar eles né Deixa eu ver se tem algum Zenkai forte aqui Ih, não tem Mais forte aqui Zenkai 5 Ah, triste velho Preciso achar alguém forte mano Pra gente tirar PVP E ver como que tá nosso PVP né Porque faz um tempo que eu não jogo Rage Galera, caso vocês queiram que eu volte né A gravar nossa série de Nubel Pro aqui no Dragon Ball Age Deixa bastante like nesse vídeo tá Pra me trazer mais E comenta aí Hashtag Nubel Pro Pra eu saber que vocês querem essa série de volta tá Aí eu posso focar nela e gravar e upar naquela conta, beleza Ok, deixa eu ver se eu já masterize dessa forma mano Cadê, deixa eu ver Modos Beleza, olha isso velho 100% Se a gente vem aqui pro lado, olha só Olha isso velho O multiplicador aumentou Olha isso A diferença né velho Aqui ó Completo o Tristinto É só a gente desequipar E equipar de novo né Beleza, olha só Vamos equipar Beleza A defesa, a força aqui aumentou Agora é 100 vezes o multiplicador Só de treinamento que mudou muito Mas ok velho Agora eu coloco aqui nosso Tristinto completo Então vamos lá Olha só velho E P Nossa, olha isso velho Que saudade que eu tava dessa forma mano Olha isso Cabelinho branco e tal Muito lindo E ela desvia tá Deixa eu ver se esse cara me dá uns tapas aí Dá uns tapas aí mano Dá uns tapas aí Deixa eu ver se eu vou desviar mano Essa forma desvia tá Deixa eu falar aqui Vou falar pra ele dar uns tapas aqui mano Pra gente desviar Deixa eu ver É, acho que não tá desviando mano Continua Continua aí Continua aí Gugu Bios Continua aí mano Na Eita Ele também tem que top mano Sim Muito top essa forma velho Beleza Deixa eu falar pra ele se ele quer um PVP comigo mano Deixa eu ver aqui Sei lá mano, eu quero um PVP com ele Pegar um Eita Sou fraco Tá vamo lá velho Vamo tirar um PVP com ele aqui Pra ser justo Vamo abaixar a forma né mano Colocar isso aqui O Super Saiyan Vino Que mal né Que é o Black Tá Vamo lá Bora lá mano Vamo ver como que tá o nosso PVP né Porque Né Eu também mano Tamo junto Então eu entendo você Nossa senhora Forte hein Eita Tô lascado aqui mano Calma que fiquei preso aqui Beleza Usar isso aqui Porque isso aqui vai me fazer falta Eu tô dano nele Tô bem pouco dano Toma o Kame Olha o Kame Toma Quase Nossa senhora Toma também Eita matei Beleza mano Sorry Ó o cara joga bem mano Eu que tô meio enferrujado Vamo tentar um mais uma outra aqui Fala pra ele Que eu quero uma outra aqui mano Bom A gente já conseguiu completar O que a gente queria né Velho Que é Conseguiu o trechamento completo GG E aí mano Toma Pei Matei Tá Vou abaixar mais Nossa se eu abaixar mais o nível aqui Não vou dar nem dano Mas beleza Vai Vamo abaixar aqui um pouco mais Cadê Divino Eu vou pro Super Saiyan Blue né mano Eu não uso muito o Blue Mas né Vamo usar o Blue Vem Um Bluezinho aqui Vamo lá Tô de Super Saiyan Blue aqui mano Deixa eu tirar isso aqui E isso aqui da frente Então vamo lá Achei que ele ia sem forma mano Tá Super Saiyan Blue Contra Super Saiyan Ultra Instinto né mano Calma Toma também Olé Não sei se deu dano Nossa Deu dano hein Você é louco Toma Quase Eu só não posso usar esses ataques Demoram um pouco Porque Né Eu vou acabar me lascando Igual agora O boneco aqui congelou Nossa Lago bonita aqui Será que eu que laguei Acho que é eu Toma Tá um Big Bang Nossa Quase hein Vem cá Toma Não matei Meu Deus O cara tá imortal aqui mano Ô Lé Calma Será que é ataque físico Que tá funcionando mano Eita Matei Beleza mano GG A gente ganhou aqui Vou perguntar se ele quer uma última aqui mano Aí é GG A gente pegar ataque físico aqui Vai que funciona né mano E aí Bom Vai aqui Ah não é esse cara não Calma que eu até confundi mano Tá ok E aí Eita Nossa Destrui a menininha Mori Não Não Salve pra você Gokubius Cadê ele Ih O cara ele morreu F Vamos lá Bora Última Só a ultimazinha mano Verdade mano Ah Vamos lá Bora Vamos lá Partiu Tô aqui em cima Tô aqui em cima Bora que bora Opa O Gledion Tá dando dano Tem pressão Eita Prima Senhora Quase Se eu deixasse um ataque desse pegar mano Tava lascado Salagou um pouco hein Eita Prima Tô lagando um pouquinho velho Não sei porque Tô dando umas lagadas Tá vamos regenerar um pouco aqui Porque eu tomei bastante dano Esse tac pegou Matei Beleza velho Um salve pra você Gokubius E foi mal aí mano Mas beleza O cara jogou bem mano Devia ter abaixado um pouco mais Mas né Não ia dar muito dano Tem um carinha aqui ó Do nosso nível Será que ele quer PVP? Deixa eu perguntar aqui Deixa eu perguntar se quer PVP É o carinha do nosso nível aqui mano Não sei se vai querer né Talvez Eu acho que deve tá ficar mano Se não for Grimm Não sei não Colocar aqui nosso Tristinto completo né Tá Prilo Que que é isso meu Deus Japonês aqui mano Sem falar japonês não Mas beleza né Olha só Nossa o Tristinto completo GG mano Muito easy Olha isso mano Que top essa forma aqui velho Tá aqui Ou deve ser BR mano Certeza que é BR Ou Troll né É deve ser troll mano Alguém deve ter Sei lá mano Deve ser chinês não mano Pegou no Google Certeza Mas ok velho É isso Essa forma aqui é muito linda velho Tá vamos lá pra sala do Vamos na sala do tempo Bora E se a gente achar alguém lá né mano Nossa senhora Achei que eu tava sozinho aqui mano Tá beleza Vamos lá E aí galera Nossa olha esse cabelinho mano Que lindo velho Comenta aí quem já conseguiu pegar aqui Seu Tristinto completo aqui mano Quem já conseguiu macerizar Ah beleza Olha só É poucas formas tá Que muda quando você coloca Mais estranho 100% O Tristinto aqui mano É uma delas Se não me engano tem outro né Ó tem outro Tristinto ali ó Ih deixa eu ver aqui Se ele quer PVP Pergunta se ele quer PVP Se não for sair atacando todo mundo aqui mano Se é metendo louco Vai dar ruim pra mim Vai certeza Mas é o que eu vou fazer mano Né Se ninguém me PVP Eu vou atacar meio mundo aqui Vai dar ruim velho Vai dar muito ruim Bora Ah tá Esse cara é fraquinho mano Ah caraca Deixa eu ver se ele aguenta um desse Meu Deus Já era Foi Jeff Quem é o mais forte daqui Tá eu não sei Cadê o mais forte aqui Ih alá Então tá né Vamos PVP então Vou usar um ataque desse em tu Beleza Já foi Cadê o mais forte daqui Tô procurando o mais forte aqui mano É esse cara aqui Então tá né Toma Vamos ver se ele vem PVP comigo Abuser Ah mano O cara veio aqui Ele dá o heavy day Abuser Será Será mesmo meu parceiro Deixa eu ver se outro carinha vem Ah outro carinha não quer vir não mano Ó Deixa eu ver se ele é max Não Só de ataque E de agilidade É mais ou menos Tá faltando um pouco Tá ok E aí Não mano Achei que o carinha é PVP Ah fiquei triste agora Até abaixa a forma mano Se ele quiser vir Calma aí Coloca aqui Coloca aqui O black Caso ele queira vir Vamos ver se ele vai querer vir Cadê Não Ah Beleza O carinha sumiu Real Sumiu mesmo Ah Triste velho Hum Bom A gente conseguiu aqui Ver o nosso Ultra Instinto Aqui é o nosso Ultra Instinto Essa forma lindona Velho Ah Triste que não deu pra gente testar muito bem Não tem muita gente forte Por enquanto O pessoal tá treinando Então né Não tem como atirar PVP Porque a diferença de poderes Aqui é muito grande Olha lá O máximo de Zenkai forte Que tem aqui na sala Além de mim É um carinha aqui Com Zenkai 7 O outro 5 4 3 3 2 E 1 Tô complicado Tipo se eu jogar aqui Quer ver ó Vou jogar aqui Mano Vai matar meio mundo Vai Mas né Quer ver Olha só Vai matar meio mundo Ali ó Fora que eu tô dando umas lagadas Né Não sei porquê Olha isso Vou apagar meio mundo Ali Olha isso Você é louco Foi todo mundo que tava ali Vou jogar em Kidama É mano A gente conseguiu ver A gente conseguiu pegar Nosso Ultra Instinto de volta É GG velho Mas é isso Ok Espero que vocês tenham gostado Mano Eu queria testar Nosso Ultra Instinto aqui Né mano Com alguém do nosso nível Mas né Não acabou Não acontecendo isso Então quanto carinha de Ultra Instinto Toma Já era Morreu junto com alguém que deu Mas beleza Então galera Esse foi o vídeo Se você gostaram Já sabe Deixe seu like Um beijo e abraço Para vocês E fui Então Tchau Tchau